Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que mesmo que tenham um bom nível de português, tipo, eu já falo português há dois anos, eu já moro no Brasil há um ano, ainda assim aprendem mais português através dos vídeos tanto do canal, dos vídeos que eu publico no YouTube, e também do meu curso VIP de português, que está muito mais estruturado para as pessoas que querem atingir um nível mais avançado de português. Nesse vídeo aqui, eu separei fragmentos, ok? O curso VIP tem muito conteúdo e está muito bacana. Então, eu decidi separar algumas palavras e expressões, separar as mini-histórias onde eu uso essas palavras e expressões e também explicar para vocês aqui nesse vídeo, ok? E para facilitar a vida de vocês também, aí na descrição do vídeo eu vou deixar um link para que você possa acessar tudo na sequência, ok? O vídeo, também o texto com as mini-histórias e o áudio também, para que você possa ouvir e ler ao mesmo tempo. Então, não tem como não aprender português. E no final aí, tem conteúdo extra também, como sempre, ok? Está muito bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Essa é a ideia, que vocês aprendam sempre. Então, deixo vocês aí com os vídeos do curso VIP, ok? Um pouquinho do curso VIP. Tem muita coisa para aprender. Mas, ainda assim, nesse pouquinho, eu tenho certeza que você vai aprender. Então, se liga aí. Agora, uma expressão bem bacana aqui. Quando você vai numa cidade, você vai viajar, você vai e volta no mesmo dia. Se Carolina passou uma noite com as amigas e tal, e ela está comentando lá com a galera, ela fala... Pessoal, amanhã a gente vai fazer uma viagem que a gente vai e volta no mesmo dia. Vocês gostariam de ir com a gente? Vocês estão afim de ir com a gente? Ah, vai ser um bate e volta? É, vai ser um bate e volta. Bate e volta, ok? Tipo, você vai e volta no mesmo dia. Isso é um bate e volta. A ideia é que você possa aprender mais que o esperado. Que você termine um vídeo e você... Uau, aprendi um montão de coisa. Esse é o objetivo. Sempre que eu gravo os vídeos, eu estou pensando nisso. O que eu posso explicar nesses vídeos que qualquer pessoa que esteja aprendendo português vai aprender mais? Então, seguindo aqui com a nossa parte 7 de vocabulário, acontece muito, às vezes você está comendo e vem uma abelha e está perto da sua comida. Então você não quer pegar a abelha porque a abelha vai e te pica. Então você faz o quê? Você dá um peteleco assim, de leve, ok? Lembra a expressão de leve? Fazer alguma coisa de leve, você faz assim. Pão. E a abelha sai. Isso aqui é um peteleco. Pá! Expressão bem bacana para você usar no trabalho. Na verdade, a expressão não é tão bacana porque se está assim, tipo, você vai estar muito estressado. Imagina, estressada. Quando você tem um trabalho que exige muito de você, que é muitas, são muitas horas de trabalho e agora está ainda mais por conta da época. Tem uma alta demanda na sua empresa. Então você fala, cara, hoje, essa semana ou esse mês eu não posso fazer nada porque o trabalho está muito puxado. É um trabalho que exige muito de você, ok? Puxa muito de você. Nossa, cara, 7 da noite você dormiu ontem? Foi, cara. Cheguei em casa e capotei. Ainda falando lá do atolamento, né? Ronald e Francisco ficaram atolados e eles podem ligar para quem? Para Mike. Para que Mike vá para esse lugar, ajudá-los. e ele pode trazer um reboque, ok? Um reboque, você reboca o carro. Você pega esse equipamento, você conecta num carro e conecta no outro e você reboca o carro. Outra coisa também similar aí, tipo, guinchar e rebocar é muito parecido. Você pode guinchar um carro. Já quando você guincha um carro, você, tipo, levanta o carro e coloca em cima de um caminhão e você leva esse carro, ok? Ou você pode levantar os dois pneus e levar o carro, beleza? Você guinchou o carro. Digamos que o meu carro foi guinchado porque eu supostamente estacionei num lugar que eu não deveria ter estacionado. Não tinha nenhum aviso falando que não podia estacionar aí. Aí eu estacionei e não sabia. Meu carro foi guinchado. Eu cheguei lá no estacionamento puto da vida, tipo, com muita raiva. Tipo, caramba, rebocaram o meu carro aqui, guincharam o meu carro. Eu estacionei, não tinha nada, não dizia nada que não podia estacionar e levaram o meu carro. E eu começo a peitar as pessoas. Quando eu peito as pessoas, tipo, peitar alguém, é você enfrentar as pessoas. Ah, o cara chegou aqui peitando todo mundo. Chegou peitando as pessoas, ok? Então quando você peita alguém, é o quê? Quando você enfrenta essa pessoa, você... Olha a expressão, bate de frente com essa pessoa, ok? Você peitou com essa pessoa. Ontem eles se peitaram aí, foi uma discussão um pouco agressiva, mas no final das contas, resolveram. Você coloca a pessoa dentro, de madeira, geralmente de madeira, você fecha, se chama caixão. A pessoa entra no caixão, alguém coloca a pessoa no caixão, né? E fecha e é enterrado. Quem enterra a pessoa é o colveiro, ok? O colveiro, que é a próxima palavra, é a pessoa que trabalha no cemitério, enterrando as pessoas. É o colveiro. Os últimos verbos que eu vou explicar aqui, eu coloquei já com o prefixo de se, porque geralmente é usado com se, papapá, ok? Por exemplo, quando você está andando na rua, você se depara com uma situação que você nunca viu na vida. Eu me deparei com uma situação que eu não sabia nem o que fazer quando eu vi isso. Quando eu vi, eu fiquei congelado. Eu nunca tinha me deparado com algo assim. Ele nunca se deparou com algo assim. Então quando você se depara com algo, é quando você está de frente a algo. Você se deparou com a realidade. Você se deparou com a verdade, entendeu? Uma expressão muito bacana que você pode usar no momento que alguma coisa acontece. Eu posso falar que eu convidei Daniela para participar de uma apresentação. E na hora H, ela cancelou comigo. Ela ligou, tipo, 10 minutos antes e disse, ei, eu não vou poder ir. Ou até mesmo na mesma hora. Tipo, na hora H, ela cancelou. Geralmente, esse na hora H, está muito relacionado com o na hora H do sexo. Na hora H, do vamos ver. Na hora H, ali da atividade. Cheguei lá e na hora H, ela desistiu. Ou eu desisti na hora H. Lembra daquela expressão, né? Algo broxante assim, né? Na hora H, é tipo, no momento que a coisa vai acontecer. Na hora exata. Pode ser para sexo ou pode ser para qualquer outra coisa também. Na hora H. Beleza, essas aí foram algumas das palavras e expressões do curso VIP. são muitas palavras e expressões e conteúdo extra também, né? Lembrando que você pode começar o curso VIP completo. E eu recomendo mais para as pessoas que querem atingir o nível avançado de português. Se você já consegue entender os meus vídeos aqui na internet, se você já entende o que eu falo aqui na internet, que eu falo sempre em português, pode começar o curso VIP, ok? Não tem aquela de, ah, mas eu não sei se eu vou conseguir entender. Se você entende o que eu falo aqui nos vídeos no YouTube, você também vai entender o que eu falo nos vídeos lá no curso VIP, ok? Eu falo um pouco mais rápido, mas eu articulo bem as palavras e é mais fácil de você entender. Então, o foco é em você aumentar o seu vocabulário e aprender mais expressões. Já depois você pode mudar também o seu sotaque, né? Ele acento em português. Tenho certeza que você vai aprender um montão, ok? Inclusive, como eu mencionei anteriormente no começo do vídeo, tem pessoas que moram no Brasil, pessoas que já têm um nível bom de português e ainda assim continuam aprendendo. Sempre que o pessoal fala comigo, eu já sei português, eu falo, hum, você conhece essa palavra? Você conhece essa expressão? Você conhece... Não, não, não. É muito diferente você falar português com o vocabulário de uma criança de 5 anos de você falar português usando palavras específicas para o que você quer falar e não tipo, ah, eu não sei como dizer essa palavra, então eu tenho que dizer 40 mil palavras quando eu poderia ter usado somente uma palavra para aquilo e que já abrange tudo, né? É muito mais fácil de você se comunicar dessa forma e mais avançado também, né? Você vai se sentir mais parte do público brasileiro porque você vai falar como nós falamos no Brasil. E essa é a ideia. Grande abraço. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Participe aí nos comentários e a gente se vê. Valeu! Tá aprendendo alguma coisa? Tem alguma dúvida? Já sabe, participe aí embaixo nos comentários, ok? E frase de hoje, tudo vai bem com pizza! Pizza, pizza! Delícia, maravilha! E tarefa do dia, ser feliz! Frases de hoje, o sabor da vida depende de quem o quê? De quem tempera, ok? De quem sazona, lá comea, ok? E a outra frase que a gente tem aqui é, para viver uma vida criativa, devemos perder o medo de errar. Essa aqui é de uma música de Renato Russo, eu acho. Ou do Engenheiros do Havaí. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Bacana? E a outra é o quê? Menos briga, mais brigadeiro. Menos briga, mais brigadeiro. Quem não gosta de brigadeiro? Frases! Gratidão gera gratidão. Se você tem alguma frase interessante, compartilha aí nos comentários, ok? E a outra, pessoas que gostam de comer, são sempre as melhores pessoas. Cafézinho, café torna tudo possível. Adoro café. Tomei dois cafezinhos, dois cafezinhos hoje. E sonhe, acredite e conquiste, né? Vamos para as frases. Olha só, o essencial é invisível aos olhos. A frase do pequeno príncipe. Já assistiu esse filme em português? Talvez você tenha assistido em espanhol, né? Ou em inglês, no seu idioma nativo. Muito bacana. E a próxima. Olha só, um verbo bem bacana aqui, diferente do espanhol. Espalhe amor por onde você for. Por onde você for. Por onde você for. Futuro do subjuntivo aqui. Espalhe amor por onde você for. 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 Obrigado.